É isso aí, né? Falando sobre evangelização durante a Copa do Mundo. A gente, o Brasil aqui, bombardeado por Copa do Mundo, não se fala em outra coisa o tempo todo. E realmente a gente não pode perder esse tipo de oportunidade, né? Não pode perder esse tipo de oportunidade. Olá, o que é o ambassador em esportes? Muito bem. O Ambassadors é uma organização que trabalha apenas com futebol. Ou seja, nós entendemos que o chamado de Deus veio para a igreja, para a igreja evangelizar. Então nós nos especializamos na área de futebol em como preparar os líderes na igreja para trabalharem com o Ministério de Futebol de forma muito específica e de alta qualidade. Então nós treinamos essas pessoas, por exemplo, o treinamento técnico, ele é todo baseado nos fundamentos da UEFA, que é o principal formador de treinadores do mundo. E o colegiado de pastores se preocupou na questão de linkar com todos os princípios bíblicos. Então nós não ensinamos apenas o fundamento do futebol, né? Mas através do fundamento de futebol, levar as crianças, os jovens a pensarem nos fundamentos da vida, né? Que estão baseados na palavra de Deus. Então nós capacitamos a igreja a fazer isso, a como criar eventos que são N coisas que são capazes de fazer através do futebol, como clínicas, né? Ou seja, um dia de evangelismo de futebol, viagens missionárias dentro do país e fora do país, como organizar uma escolinha de futebol, como organizar um torneio de futebol, né? Então, assim, são muitas coisas que a linguagem do futebol favorece para atingir o coração do jovem, num ambiente onde o jovem gosta, gosta do esporte, está acessível para a palavra, e aí, com uma pessoa bem treinada, ele alcança o coração dos jovens através do Espírito de Deus, obviamente. É interessante porque muitas vezes, e há quem considere que o esporte, que o futebol é pecado, que o crente não deve se envolver com o futebol, né? Essa coisa toda, mas Paulo, ele faz referências contínuas, né? A isso, e nos incentiva e nos dá orientações usando futebol, né, doutor Sérgio? Bem, futebol em si não, mas... Não, não, é verdade, esporte, desculpa, esporte, é, tá certo. Futebol é mais recente, mas esporte sim, muito importante. Por quê? Porque o esportista tem que se engajar de uma maneira total. Se ele não fizer, ele vai sempre perder. É a mesma coisa com a vida cristã. A vida cristã é uma vida em que a pessoa está 100% para o Senhor Jesus. Isto é tudo que ele faz, ele faz em referência a Jesus, o que ele ama. Futebol, a razão que as igrejas, há alguns tempos, especialmente no passado, eram tão contra o futebol é porque justamente pegava a pessoa e não pensava em outra coisa. Então, se tornou um tipo de ídolo. Aham, aham. E isso, agora, quando a gente conhece o Senhor Jesus, a coisa muda, porque o futebol seria mais um meio pelo qual a pessoa pode abençoar os outros. Verdade. Com essa transformação de vida e transformação de propósito e tudo mais. Além de criar essas amizades que a gente tem dentro da igreja. Verdade. E, normalmente, o esportista, o jogador de futebol, para a gente falar aqui, já que o foco de vocês é futebol, ele, quando ele realmente se envolve com o esporte, ele conhece a Jesus, o estilo de vida dele, mesmo no grupo onde ele está, o grupo de amigos do futebol, ele tem uma vida diferente. E isso é o que se espera e o que vai fazer diferença como testemunho para os outros colegas. Sem dúvida. E uma grande questão para quem está jogando futebol em alto nível, por exemplo, é que a postura muda. A maneira de enxergar as conquistas também muda. A maneira de enxergar as frustrações que todos os jogadores têm no seu dia a dia, por se tratar de uma competição, também muda. E as conquistas, elas valem a pena quando a gente agrada o coração de Deus. A nossa alegria passa a ser uma alegria plena, quando nós sentimos, através do Espírito Santo de Deus, como se nós pudéssemos enxergar Deus sorrindo, falando, puxa vida, agora estou tão feliz com essa conquista porque você está me rendendo glórias. E isso a gente sente nos jogadores. Perfeito. Vocês têm uma meta, têm um objetivo a ser alcançado durante esse movimento da Copa do Mundo, alcançar tantas pessoas. Existe um objetivo pré-definido ou não? Ela está perguntando se nós temos um objetivo de alcançar as pessoas durante a Copa do Mundo e o que é esse objetivo para nós, usando esse material e tudo isso. Certamente temos um objetivo. Eu não sei se nosso objetivo pode ser quantificado por um número. Ele está dizendo que talvez seria difícil quantificar isso através de números. Ambassadors, o futebol existe para ver igrejas usando o futebol para alcançar a sua comunidade. Então, o foco do Ambassadors é fazer com que a igreja possa alcançar as pessoas através do futebol. Então, o nosso objetivo é fazer com que, de ver as igrejas realmente alcançando as pessoas durante esse evento e depois do evento da Copa do Mundo. Perfeito. Igrejas que ainda não estejam envolvidas, como elas podem ajudar? Como elas podem participar desse momento? Fora deles mesmo se engajarem, é complicado. Mas, obviamente, só adquirindo o livro e incentivando os membros a lerem o livro e pegar a mensagem do livro. Seria uma grande vantagem, mesmo que eles não saiam nunca para evangelizar lá no estádio e chegar a conversar com qualquer jogador. Mas, pelo menos, já teriam sua mente a ser estimulada a pensar sobre o que esse livro requer. Propõe, né? Repõe. E propõe. Certo. Além dos estádios de futebol, das redondezas do estádio, vocês pretendem atingir outros pontos nesse momento? Sim. Uma coisa interessante. Em São Paulo, por exemplo, um grupo da Holanda, os fãs, os torcedores holandeses, eles alugaram um clube, um clube muito grande. E há uma expectativa de ter mais de mil pessoas durante uma semana lá. Então, o Ambassadors, que tem ministério também na Holanda, entrou em contato com o líder dessa organização e já fomos contactados para agendar um jogo contra eles e uma grande oportunidade de evangelizar. Então, assim, nós estamos sempre com as antenas muito bem ligadas para as oportunidades. Nós vamos, por exemplo, oferecer para a igreja gratuitamente, através do site, né, tohu.org, uma mensagem que foi feita de uma forma muito dinâmica, que o Aaron Treadway produziu. E isso vai estar, assim, aberto, pode usar no culto, pode usar no Facebook, pode usar onde quiser. A ideia é realmente espalhar isso o máximo que puder para atingir as pessoas. Então, assim, são iniciativas, são investimentos, são bênção para a igreja brasileira, através de uma linguagem que o povo se identifica, que é o futebol. Se identifica mesmo, né, brasileiro se identifica mesmo com o futebol. É uma paixão nacional, né? O futebol é uma paixão nacional. Quer dizer, eu vou aí para o nosso último intervalo e a gente volta já já para as nossas considerações finais. Tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.